A maioria das mulheres vai te achar um cara interessante se você seguir esses 7 passos que eu vou te falar agora nesse vídeo. O primeiro passo é saiba beber com moderação. Você é aquele cara que só sabe sair pra beber, se for pra beber, pra cair, encher a cara ali, voltar mamado, tem que te arrastar até em casa? Se você for esse tipo de cara, você tá cometendo um erro. Então evite isso também. O segundo passo que você vai fazer é saia mais de casa. Ninguém vai querer ficar com você se você só fica socado no quarto. Então preste atenção nesse ponto também. O terceiro passo, aprenda a conversar. Tenha um bom papo, como eu falo no livro Receita da Atração, eu dou dicas de como você desenvolver uma conversa e sair na frente dos outros caras. Então aprender a conversar é o terceiro passo aqui muito importante pra elas gostarem mais de você. O quarto passo, evite demonstrar que você é tímido. Eu sei que tem muita gente que é tímida, eu também era tímido no começo, você pode ter alguma timidez ali, mas evite demonstrar que é tímido o tempo todo. Suas chances com as mulheres vão disparar quando você demonstrar que é um cara confiante. Acredite em mim. O quinto passo, frequente lugares diferentes. Você é aquele cara, ah, vamos sair sexta-feira, vai pro mesmo lugar. Ah, vamos sair sexta-feira, vamos pro barzinho. Ah, vamos pra casa do fulano. Toda vez a mesma coisa. Frequente lugares diferentes, conheça pessoas novas que as suas chances com as mulheres vão aumentar mais. O sexto passo muito importante, saiba surpreender uma mulher. Você é aquele cara que não faz surpresa, é aquele cara previsível, a mulher já te conhece, já sabe tudo que você faz, você não inova, você não surpreende uma mulher. Se você fazer uma surpresa com algo que ela gosta, ela vai gostar de você bem mais. O sétimo e último ponto muito importante, nunca se ache inferior a ela. Ninguém é melhor que ninguém. Com esse pensamento positivo, mais mulheres vão querer ficar com você. E pra você que chegou até aqui, a sua chance de mudar de vida é hoje. Por quê, Cauê? É só começar a ler o livro Receita da Atração e você vai entender o que eu tô falando. Quem quiser, o link tá aí na descrição. Mas o que é esse livro, Cauê? O livro foi feito pra homens solteiros que querem começar uma vida com mais mulheres e menos sofrimento. Sem blá blá blá, a realidade que realmente funciona. Se quiser conferir aí, dá uma olhada no link da descrição, você não vai se arrepender. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, tamo junto.